O matemático grego da antiguidade, Pitágoras de Samos, viveu no século 5 antes de Cristo. Dizia Pitágoras, tudo é número, como se tudo pudesse ser explicado através dos números racionais, já que naquela época ainda não se conhecia os números irracionais. Entre outras coisas, Pitágoras demonstrou o que ficou conhecido como Teorema de Pitágoras, a saber, num triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Em particular, o chamado triângulo pitagórico de catetos 3 e 4 e hipotenusa 5 satisfazia a equação entre vários outros ternos pitagóricos, números inteiros, que também se encaixavam no Teorema de Pitágoras. A escola pitagórica, uma seita quase religiosa, tinha uma verdadeira fixação pelos números inteiros e pelas formas geométricas, mas Pitágoras não esperava uma consequência desastrosa para sua seita e vinda do seu próprio teorema. E Paso de Metaponto, um de seus alunos, percebeu que a diagonal de um quadrado unitário tinha um comprimento muito estranho. Era um número desconhecido da comunidade pitagórica, era a raiz quadrada de 2. E Paso descobriu que aquele era um número que não dava para ser representado como uma fração entre dois números inteiros, ou seja, era o primeiro número irracional descoberto na história da matemática. Aquele número contradizia todas as crenças de Pitágoras de que tudo poderia ser explicado com números inteiros. Reza a lenda que a comunidade pitagórica, alguns dizem que foi o próprio Pitágoras, mandou expulsá-lo e erigir uma tumba com seu nome para mostrar que ele estava morto para a seita. Outra versão dá conta que os pitagóricos lançaram o pobre Paso ao mar, afogando-o a ele e aos números irracionais, numa atitude totalmente irracional. Inscreva-se no canal Minuto Matemática e assista ao vídeo anterior onde eu falo sobre o pi e o número da besta.